Eu uso necessário, somente o necessário Extraordinário é demais Eu digo necessário, somente o necessário Por isso é que essa vida eu vivo em paz Assim é que eu vivo e melhor não há Eu só quero ter o que a vida me dá Milhões de abelhas vão fazer, fazer o meu pra eu comer E se por acaso eu olhar pro chão ter fumbigas em profusão Pois é o necessário, somente o necessário Extraordinário é demais Eu digo necessário, somente o necessário Por isso é que essa vida eu vivo em paz Veja o pica-pau-pau que só pensa em picar Ele vai se dar mal, mal pra se alimentar Não pique a beira do pé, pois beira picada do pé nunca presta Pois é, vai dar pé, você vai mal Pique essa beira como pica-pau É o necessário, somente o necessário Extraordinário é demais Eu digo necessário, somente o necessário Por isso é que essa vida eu vivo em paz O necessário pra viver, você terá O necessário pra viver, você terá Obrigado! Amém.